Olá! Cá estamos nós para mais um episódio do Sport Beleza. Estamos muito entusiasmados com a convidada de hoje. Aliás, as pessoas já sabem quem é, porque se estão a ver este episódio, está lá no título, mas primeiro... Não, podem ter tapado os olhos porque querem ser surpreendidos. Achas que é que eu faço assim? Exato. Hoje vai para este episódio. Mas, eu portanto quero começar, como habitualmente começamos este programa, qual é a definição de hoje para Sport Beleza? Para hoje preciso de aquecer. Vamos falar de basquetebol, não é? Então eu diria que o Sport Beleza é uma espécie de transposição rápida da linha de meio campo e aproximação ao garrafão em drible. Depois, de repente, a Sport TV vê a desmarcação do maluco Beleza e faz uma assistência primorosa para um ale-hop. E depois é o quê? Sexto! Eu fico sempre fascinado com as tuas definições. Deve-me ter faltado aqui um passo qualquer, mas pronto. Mas foi sexto, isso é que importa. Foi sexto. Portanto, hoje, para além disso, vamos ter o prolongamento integrado no tempo regulamentar. A partir de agora vai ser sempre assim. Programa só às terças-feiras, com o tempo regulamentar e depois prolongamento, como habitualmente acontecia, no final. Que é a parte mais à maluca. É isso. E o que vai acontecer hoje no programa, vamos falar com uma enormíssima jogadora de basquete. Agora sim, já podemos revelar o nome. É, Tisha Pnicheiro. Ela nasceu com X na Figueira da Foz, mas foi para os Estados Unidos, muito novinha. Ela fez uma longa e brilhante carreira na WNBA e integra o Hall of Fame da Liga Profissional de Basquete. Está também no top 20 das melhores jogadoras de sempre. É atualmente agente desportiva e trata os melhores jogadores da NBA por you ou... What's up, dude? É assim que eu imagino. What's up, dude? Vamos ter, como habitualmente, também o Rui Unas. Ele vai dar a voz a algumas perguntas dos patronos. Vamos ter uma t-shirt autografada pela Tisha para oferecer a quem está a ver. Se, entretanto, ganharem depois o passatempo. Ainda temos também um desafio para a Tisha Pnicheiro. Pois temos com um convidado no estéreo, tal e qual. Para além de tudo, ainda vos pedimos que escrevam nos comentários que outras personalidades do desporto gostariam de ver no nosso podcast. Aliás, a Tisha foi precisamente sugerida por alguém num comentário e nós adoramos este mambo de realizar desejos. Cá está ela hoje. Hoje está muita alternativa. Portanto, é isso mesmo. Deixem aqui embaixo, na caixa de comentários, quem é que vocês gostavam de ver neste podcast. E agora sim, vamos começar o... Sport. Beleza! Tisha Pnicheiro, bem-vinda. Quanta honra ter-te connosco. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Alô, alô, Tisha. Viva. Olá, olá. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. E aqui estamos para falar de básquet e para fazer parte do vosso incrível programa. Obrigada. E não só sobre básquet, não é só sobre básquet. Não, não. Aliás, vamos começar por tentar descobrir uma coisa que nada tem a ver com básquet. Exato, exato, exato. Porque tu tiveste um encontro meio imediato, não é? Um encontro romântico com um post. Tu tiveste uma cabeçada num post. O que é que te aconteceu? Nós vimos isso no Instagram, no teu Instagram. Ai, meu Deus. O que é que te aconteceu? Ainda tens a marca. Ainda aí, mozelas. Vocês conseguem ver? Estou um bocado... Pus um bocado de maquiagem para não se ver. Mas sim, eu estava a andar com a minha cadela, tinha a terela numa mão e tinha o telefone no outro e como a gente que sou, estou sempre em cima do acontecimento, ali a escrever a uma jogadora e de repente ela vai atrás de uma lagartixa, porque está completamente obcecada com as lagartixas e eu vou contra um post porque estava a abrir o telefone e não vi, então dei uma cabeçada gigante, mas graças a Deus não foi preciso pontos nem nada, mas sim, está aqui uma cicatriz... Marca de guerra. Era mais tarde a recordar. E estava também preocupada com o cão, não conseguia estar preocupada. Exato, com tudo. Exato. 25 anos. A WNBA, Tixa, vamos falar primeiro um bocadinho da tua carreira profissional, ok? A WNBA tem 25 anos e tu fazes parte dela com 15 anos. Como é que é ter quase tantos anos como a WNBA ter de vida? É incrível. Cresci na Figueira da Foz, como toda a gente sabe, uma cidade pequena. Portugal também não é conhecido pelo básqueto feminino. E então, desde pequenina, a jogar nas traseiras com o meu irmão, com uma data de rapazes, sempre a pensarem que as raparigas não sabiam jogar. E sempre tive um sonho americano, mas o meu sonho americano passava por uma universidade, não passava por jogar aqui profissionalmente, porque quando eu saí de Portugal, em 94, não havia a WNBA. Portanto, era difícil sonhar com a WNBA. Entretanto, eu joguei aqui na universidade, as coisas estavam a correr bem e fui selecionada para jogar na WNBA. Nunca pensei que conseguisse jogar 15 anos profissionalmente na liga mais competitiva do mundo. E realmente foi uma honra e também um timing perfeito, não é, de eu ter vindo para aqui quando a liga estava a começar. Sem dúvida, vamos olhar em retrospectiva para a tua carreira nas Sacramento Monarchs. Qual foi o momento mais impactante desses anos? Vamos arriscar o título em 2005, terá sido? Sem dúvida, sem dúvida. A WNBA é uma liga super competitiva e nós já andávamos atrás do título há bastante tempo, mas era sempre difícil. Íamos sempre contra as LA Sparks e as Seattle Storm. E então ficávamos sempre pelo caminho, mas em 2005 as coisas correram bem e conseguimos ganhar o título em nossa casa contra as Connecticut Sun. Enfrente a 17 mil espectadores, foi uma sensação incrível que nunca, nunca me vou esquecer e sem dúvida alguma que é o topo, topo de toda a minha carreira. E porquê é que o clube depois acaba por fechar, em 2009? Porque nós normalmente não estamos muito habituados a ver um clube encerrar as portas. Porquê é que isso acabou por acontecer? Sim, infelizmente os donos da equipa foi um momento financeiro complicado aqui nos Estados Unidos em 2008 e eles decidiram que financeiramente tinham que fechar as portas e tinha que ser escolher entre o Sacramento Kings, que era a equipa da NBA, e a Sacramento Monarchs e nós fomos as sacrificadas. Infelizmente fomos a única equipa que conseguiu trazer um campeonato para a cidade de Sacramento, mas tivemos que ser nós as sacrificadas, o clube fechou e nós tivemos que ir para outras equipas na WNBA. Ainda aqui mesmo se vê a desigualdade entre o desporto feminino e masculino. Sim, nem vale a pena entrarmos por aí, mas é verdade, sacrificas a equipa que foi mais bem-sucedida, no fundo. Exato, é assim às vezes e não vale a pena nós tentarmos saber o porquê, foi uma decisão deles. Para mim o mais difícil foi que eles nem sequer tentaram vender a equipa, eu tenho a certeza absoluta que se eles tentassem vender a equipa que alguém compraria a equipa e nós conseguimos ficar em Sacramento, que foi uma cidade que todos nós adorávamos, os nossos fãs ainda hoje estão com o coração partido porque nós acabámos assim de repente, nem que tivemos a oportunidade de nos despedir e foi uma sensação um bocado triste. Eu pensava que ia jogar toda a minha carreira em Sacramento e acabei por jogar mais dois anos em Los Angeles e depois o meu último ano foi em Chicago. E conseguiste ultrapassar bem psicologicamente essa fase. Sim, foi um, acho que não só uns dias, umas semanas, uns meses, tristes porque sabia que não afetava só a mim, afetava as minhas colegas da equipa, afetava os meus treinadores, afetava os fãs que nós tanto estimávamos e foi uma situação difícil, mas como nós dizemos há que andar para a frente e não pensar muito no passado e nas coisas negativas e foi isso mesmo que nós tivemos que fazer. E desde 2009 para cá, o basquete no feminino, sentes que tem crescido e que é cada vez mais valorizado nos Estados Unidos também? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O basquete feminino está a crescer de uma maneira incrível, agora as miúdas com 10, 11, 12 anos podem sonhar com a WNBA porque a WNBA está aqui e está para ficar e elas já começam a contratar treinadores pessoais, treinadores de lançamento, treinadores de drible para se prepararem para conseguirem o seu sonho que é realmente jogar na WNBA. Portanto, vê-se que o talento e que a Liga está a crescer de uma maneira incrível e eu estou super orgulhosa de ter sido uma das pioneiras e agora olhando para trás ver o quanto a Liga tem evoluído. E para além de pioneira, é uma verdadeira craquetixa. Vamos só aqui falar de alguns recordes teus. Tu tens o recorde da WNBA com 10 roubos num jogo, partilhas o recorde com 16 assistências num só jogo. Tu há uma vez conseguiste o famoso triplo-duplo? Olha, já agora, eu tinha aqui esta pergunta, mas podes explicar o que é um triplo-duplo? Não, é que nós não sabemos. Sim, sim, sim. Tinha aqui esta pergunta, Sotos. Um triplo-duplo no básquet é que um jogador ou uma jogadora consegue chegar ao número de 10 em várias categorias. Portanto, 10 ressaltos, 10 assistências, 10 pontos, 10 roubos de bola. Portanto, dessas categorias tem que chegar pelo menos ao número de 10, três vezes, portanto, em três categorias, para conseguir fazer um triplo-duplo. Eu fiz vários, mas na WNBA estive muito perto, mas nunca consegui fazer um na WNBA. E de certeza que é difícil, mas será que a Tisha tem alguma assistência que se recorde? Tens alguma Tisha? No meio de tantas? Sim, tenho várias. Tenho várias. Aliás, deixa-nos dizer que tiveste 2.599 assistências na WNBA. Sim, mas uma assistência, para aqueles que não sabem, é importante, não é uma coisa que se faça sozinha, não é? Uma pessoa pode marcar sozinha, pode ganhar um ressalto sozinha, pode roubar uma bola sozinha. Precisa sempre de um colega. Mas uma assistência é importante ter colegas que recebam a bola e que marquem sextos. Portanto, eu tive grandes companheiras de equipa que me proporcionaram bastantes assistências, portanto, o valor também é delas, sem dúvida. Mas fala-nos de uma em particular, que te lembras. Uma em particular, as pessoas estão sempre a mostrar algumas assistências no YouTube. Infelizmente, não joguei no tempo da social media, do Instagram e do Twitter, dessas coisas todas, portanto, e também, andando mais para trás, ainda lembro de ver jogos na VHS, naquelas cassetes gigantes, portanto, com uma qualidade horrível, mas acho que se calhar foi quando eu joguei em LA, num contra-ataque que faço um passe, que ainda hoje não sei como é que fiz, mas passo para a Candace Parker e ela concretiza no contra-ataque. E acho que também, pelo que se vê no YouTube, essa foi a assistência que as pessoas, ou quem pôs o vídeo, quem fez o vídeo, elegeu para ficar número 1. Muito bem. E neste momento, a atleta com mais assistências na WNBA é a Sue Bird. Ela joga na mesma posição que tu jogavas, não é? A base. Tu achas que vocês jogam de maneira semelhante? Sim, a Sue já tem 40 anos e ela continua a jogar ao mais alto nível, é incrível as coisas que ela continua a fazer dentro do campo, é uma líder incansável, tem 4 títulos da WNBA, vai este ano com certeza jogar a 5ª, nos 5º Jogos Olímpicos, portanto, vai ter 5 medalhas de ouro em princípio se os Estados Unidos ganhar, portanto é uma jogadora fora do normal e claro, as pessoas compararem-me com ela, para mim é uma satisfação grande, aliás, eu sei que ela quando estava na universidade, ela olhava para mim como uma pessoa que ela gostava de seguir as passadas e entretanto já me passou, eu já retirei ela, continua a jogar e não é só uma grande jogadora, mas é uma pessoa espetacular e eu tenho muito, muito, muito a preço para ela. Ela continua a luta noutros campos, não é? É isso, fora do campo ela também é uma ativista. Exato, ela está muito ligada, por exemplo, à luta pelos direitos da comunidade LGBT, deu a cara também pelo movimento Black Lives Matter, vive nos Estados Unidos, como é que tu vês a ascensão destes movimentos todos e ainda para mais a ligação de esportistas, neste caso, da WNBA? Sim, acho que desde o ano passado, quando estávamos todos em confinamento e quando houve a morte do George Flood, que acaba de cumprir um ano, acho que as pessoas da WNBA, os jogadores da WNBA e da NBA, eles apercebem-se, não é? Que não estamos aqui só para jogar basquete, nós temos voz e queremos também falar e proteger aquilo que as pessoas se calhar não podem proteger, que não têm a voz que nós temos e acho que a WNBA, nesse sentido, o ano passado, porque também por causa do Covid, elas estavam numa bubble, não é? Portanto, estavam todas juntas e puderam realmente organizar-se de uma maneira incrível para conseguir lutar por estas injustiças que ainda hoje se vêem e é incrível em 2021 que nós ainda tínhamos que presenciar o racismo e a brutalidade policial, principalmente com a raça negra. E ainda bem que existem estas caras, não é? Sim, ainda bem que como pessoas tão influenciadoras, conseguem também estar envolvidas nestas lutas a dar força aos movimentos. Tu estás, Tisha, no Hall of Fame da WNBA, ao mesmo tempo também és comendadora da Ordem do Infante, quanta honra, não é? Um título que te foi atribuído cá pelo nosso Presidente da República. O que significam para ti estas duas condecorações que, sendo distintas, te colocam num patamar de pessoa muito importante na sua área e muito influente também? Como já disse, uma menina da Figueira da Foz, não é? Que eu sempre digo à amiodagem dos dias de hoje para sonharem alto e para trabalharem bastante para conseguirem alcançar todos os sonhos que tenham. Eu costumava sonhar alto, mas acho que nunca sonhei tão alto. Acho que o que eu queria ser era a melhor jogadora de básquet que eu pudesse ser. tentar que a minha família tivesse orgulho em mim e também fazer aquilo que eu pudesse fazer, não só no básquet, mas também fora do campo. Conseguir vir para os Estados Unidos com o objetivo de crescer como mulher, crescer como jogadora e também tirar o curso da universidade. E de repente a minha vida deu assim um pum, não é? Com o início da WNBA e com o facto de ter conseguido pôr a minha marca e de jogar o meu jogo e das pessoas apreciarem aquilo que eu faço dentro e fora do campo. Então essas duas distinções é realmente uma honra e um orgulho tremendo por ser portuguesa, por ser figueirense e por ser mulher, porque às muitas vezes no mundo do desporto as mulheres são um bocado esquecidas e ignoradas e ainda muita gente pensa que as mulheres pertencem na cozinha, a cozinhar e a limpar e para mim é uma honra ter conseguido vir para os Estados Unidos, que é o mundo onde o básquet é realmente incrível e ter brilhado, não é? Portanto, isso para mim é uma grande honra. Orgulho nacional, portuguesa e a nossa. Eu sempre que é, estamos contigo. Entras, para estes a pinchar. Nunca sentiste o peso de ser uma imigrante a jogar numa liga estrangeira e onde poucas jogadoras são internacionais, não é? Porque a maioria são norte-americanas. Não, acho que o peso ou a responsabilidade eu não sentia, mas sabia que, por exemplo, em 2005, quando nós estávamos a jogar as finais, que os jogos estavam a ser transmitidos pela Sport TV e eu sabia que tinha Portugal ali acordado a tentar puxar por mim e não uma responsabilidade extra, mas uma vontade muito grande de ganhar para que exatamente Portugal e os portugueses ficassem orgiosos de mim e daquilo que eu tenho, eu levo sempre Portugal no coração, eu neste momento tenho dupla nacionalidade e sou americana já desde 2012, mas Portugal vai sempre no coração e é sempre o número um, sem dúvida. Ora, muito bem. Nós agora vamos só apitar para o intervalo para irmos então àquela rubrica que todas as semanas tem um nome diferente, depois vamos ao patrono com o Rui Unas, portanto, vamos lá à rubrica. Como é que se chama já agora, Filipe? Hoje a rubrica chama-se Tenho mais dois pares de olhos escondidos no rabo de cavalo. Parece-te bem? Fiquei mais ou menos esclarecido, vamos lá ver o que é que é. Vamos ver o que é que sai daqui. Mas é com a Ticha. Ok. Oi, calma que eu quase nem vi. Sim, sim, sim. Eu quase nem vi o que aconteceu. Ah, uau. Segundo a WNBA, esta é a tua melhor assistência de sempre, Ticha. Quando fazias coisas destas, o que é que achas que as tuas adversárias ficavam a pensar? Podes usar carvão em inglês, não nos importamos. Elas muitas vezes sabiam que isto podia acontecer, mas acontece tão rápido que elas muitas vezes não se apercebiam de exatamente quando é que acontecia e sinceramente eu às vezes nem sei bem como é que eu fazia e quando fazia, é uma coisa super natural que me saía e que eu muitas vezes comparo. Era instintivo? Não treinavas este tipo de coisas? Não, não. E graças a Deus tinha companheiras de equipa que estávamos, como aqui se diz, na mesma página, não é? Ando sem peitos para não levarem com a bola na cabeça, que também já aconteceu várias vezes. Exato. Fazias a assistência tão rápido que elas nem davam por isso, para receber. Não, e era aquelas que tu tens quase a andar em câmara lenta, a andar para trás, não é? Para perceber bem o que é que acabou ali por acontecer. Bom, nós agora vamos então ao Rui Unas. Siga para Bingo. O Rui Unas vai então dar a voz a algumas perguntas dos patrones. Qual é que é a primeira? Ai, não queres que eu te fale do que é que ele é? Está bem, está bem. Como é que eu me ia esquecer deste momento? Não, repara. Espera lá, pausa. Ok. Como é que eu me ia esquecer? Esta é a altura em que eu digo que o Rui Unas é um centralão, mas que centralão? Que centralão? Que centralão eu te trago hoje. O que é que tu trazes? Eu hoje trago José Labiche. Tu as eres. Ele foi central das Seixeles. Ok. Um sinto onde eu gostava a ir. Ele podia ter sido um centralão, caso tivesse nascido num país com a maior tradição de futebol. Mesmo assim ainda foi duas vezes internacional pelas Seixeles. Jogou em várias posições, na verdade. Ele era bom como central, mas também como médio defensivo. E também dizem que era bom na recepção da estância turística. Não olhes para mim assim. A estância turística em Takamaca. O país é tão pequeno, tão pequeno que eu acho que é possível que este centralão, o Labiche, tenha assistido ao momento em que o presidente Mário Soares andou às cavalitas de uma tartaruga nas Seixeles. Isto é verdade. Portanto, eu não podia deixar de trazer, não aplauda já, José Labiche, até aqui ao programa, até porque ele tem este nome muito curioso, não é? José? Eu nem aplaudo a Evénia. Eu fico maluco. Agora sim podemos ir às perguntas do nosso José Labiche do Sport Beleza, que é o Rui Unas. Olá, Tixa. Esta pergunta vem do Alexandre de Sousa. Diz, finalmente, a Tixa no aluco? É! Já tinha aconselhado há uns anos, diz o Alexandre. Estamos perante a melhor jogadora portuguesa de básica de todos os tempos e uma das melhores da WNBA. Nem sei bem o que perguntar, mas, cá vai a pergunta do Alexandre, a nível profissional, neste momento, a Tixa é agente? Como funciona isso? Então, obrigada por tudo o que disseram e ser agente. Portanto, eu sabia que quando me retirasse e acabasse de jogar, eu queria fazer qualquer coisa relacionada com o básquet. Eu sabia que não queria ser treinadora, porque ser base na minha vida toda é ser treinadora dentro do campo. Boa, boa. E eu queria encontrar uma coisa que me desse um bocadinho de liberdade em termos de poder-me movimentar e ir a Portugal, ver a minha família. Eu saí de casa com 16 anos e então perdi muito de ver os meus pais, de estar com os meus amigos, com a minha família. Então, sendo agente, se eu posso estar em qualquer sítio do mundo, em Portugal, na Conchichina, desde que tenha o meu telefone e o meu computador, eu posso trabalhar. Então, eu queria dar e devolver ao básquet feminino aquilo que o básquet me deu, que foi mais do que eu alguma vez podia imaginar e isto é a minha maneira de não ser só agente, mas também ser um bocadinho mentora e ajudar estas raparigas que estão a sair da universidade e ir para a WNBA e depois também jogar na Europa, conselhos e então foi aquilo que eu decidi fazer e estou bastante contente com a minha decisão. Então agora vamos lá ouvir a segunda pergunta do Rui Unas. Daniel Sopas pergunta à Tixa. Olá a todos, obrigado por trazer a enorme Tixa. Como pergunta, queria saber a opinião dela sobre a polémica entre a WNBA e NBA, sobre as condições de trabalho e mesmo ordenados, um enorme vaida rinca de uma ginacista e figueirense. Ginasista, não é? É isso. De ginásio e figueirense. Deve ser. Foi o meu primeiro clube. Sim, sim, sim. Olá aos figueirenses e olá a todos os ginasistas e diferenças entre a NBA e a WNBA. Olha, eu sinceramente eu tento não pensar nas diferenças porque são tantas, mas claro, a mais óbvia é os salários, não é? No momento em que nós falamos de milhões e milhões e milhões e milhões na NBA e com a WNBA temos que falar de milhos e este ano já houve algum progresso em termos de salários. Portanto, as jogadoras da WNBA o ano passado assinaram um contrato novo com a União de Jogadoras e com a WNBA que permite às jogadoras receber um bocadinho mais dinheiro, mas para aqueles que não sabem, as jogadoras da WNBA, mais ou menos 80% delas, quando acabam a WNBA, elas vão jogar, continuam a jogar no estrangeiro, muitas vezes na Europa, na China, portanto, Coreia, portanto, Europa, Ásia e Austrália, são os três continentes onde as ligas femininas também têm algum poderismo e as jogadoras jogam o ano inteiro, portanto, não há descanso físico, não há descanso mental, mas é o que se tem que fazer para conseguir ganhar um bom dinheiro porque para jogar basquete feminino nós temos uns X anos, não é? Portanto, há pessoas que querem ser mães, portanto, não se pode ser mãe e continuar a jogar, portanto, há várias decisões que as mulheres têm que fazer, principalmente profissionalmente e, realmente, a primeira diferença e a mais óbvia são os salários entre a WNBA e a NBA, mas não há que comparar, há que desfrutar e continuar a crescer. A WNBA tem 25 anos, a NBA tem 75, portanto, esperemos que estamos a andar no caminho certo e que quando chegarmos aos 75 anos da WNBA as coisas estejam bastante melhores em termos salariais e em termos de tudo, não é? Mas é uma coisa tão gritante como acontece, por exemplo, no futebol, Tisha? Ou seja, a diferença é assim tão grande também? Sim, as diferenças são gigantes. Neste momento, o salário máximo da WNBA são 220 mil dólares e o da... Pois, são milhões. São milhões, não é? Exato. Claro, eles também jogam, a época é mais larga, jogam 82 jogos na época regular, mais os play-offs. É uma... Mas, por acaso, eu tenho aqui uma dúvida, Tisha, não sei se me consegues esclarecer. A tal questão, muitas vezes as pessoas dizem que, ok, os jogadores masculinos ganham mais porque geram também mais receitas, geram mais dinheiro, vendem mais bilhetes, mas eu tenho ideia que a WNBA também tem muito público, isto é assim tão verdade? Sim, sim, é verdade. A NBA é incrível em termos de gerar dinheiro porque não é só aqui nos Estados Unidos, mas é uma marca mundial, global. Temos pessoas... O meu irmão, por exemplo, vai aceitar às três, três e meia da manhã para ver os jogos da NBA quando se tem que levantar às sete e meia do outro dia para ir trabalhar. Portanto, é uma marca global e genera milhões e milhões e milhões e a da WNBA está nesse caminho, mas ainda está bastante distante. Portanto, como eu digo, é bom comparar, mas é melhor não comparar. E só deixar a nota? É melhor não perder o foco, exato. Jogos esses que acontecem na Sport TV. É verdade, é verdade. Exatamente. Ficamos de madrugada à espera para ver o basquete sempre. Tixa, vamos à última pergunta dos patronos. E o Ancel Miranda pergunta à Tixa, olá a todos, uma pergunta para a enorme Tixa, até que ponto a possível entrada, e possível, porque não é oficial, apesar de ser difícil a não entrada dele na NBA, do nosso Neemias na NBA, poderá fazer ao basquetebol no nosso país. Continuação de uma ótima conversa. Sim, todos estamos de dedos cruzados, não é, a fazer rigas para que ele consiga este ano, nós que consigamos ter o primeiro português na NBA, eu acho que ele teve uma carreira espetacular na universidade, acho que ele merece, acho que ele está num ponto da sua vida que vai ser escolhido no draft, e espero que seja na primeira ronda, porque é uma grande diferença de ser escolhido na primeira ronda da NBA e ser na segunda, e é um posto à moda antiga, é um posto com muita presença, muito físico, que consegue defender, ressaltar um bocadinho o Rudy Gobert, para aqueles que sabem, de Utah, é um bocadinho o nosso Rudy Gobert. Eu desejo-lhe toda a sorte do mundo, bastante energia positiva, para que, acho que em julho que vai ser o draft, e que todos os portugueses façam força para ele conseguir, que não é só o seu sonho, acho que é o sonho de todos os portugueses, e como eu já disse, Portugal não é super conhecido por basquete, nem basquete feminino, nem basquete masculino, no basquete feminino tivemos a oportunidade de ter, não só eu, mas também a Mary Andrade, como portuguesa na da NBA, e agora é a altura de termos um português na NBA, e nós vamos todos dar as mãos e fazer figas, e que ele consiga esse sonho para continuar a levar o nome de Portugal bastante fundo. E há-te conseguido, certeza. Estamos a torcer por ele, obrigada Tisha, foram as perguntas dos nossos patronos. Exatamente, finalizamos aqui, portanto, o Patrono da Defesa, com o Rui Unas, e agora vamos entrar, Tisha, numa parte um bocadinho mais pessoal, ok? Da tua vida. Ok. Não fiques assustada. Estou a jurar o teu tablet. Este tablet está com vida. Está também citado por ter a Tisha neste programa, está entusiasmado. Exato, está entusiasmado. Eu acho que vamos partir aqui daquilo que já vinhamos a falar, que é a popularidade da NBA em Portugal. Nos anos 90 e 2000 vivemos uma onda de popularidade da NBA em Portugal, depois baixou um pouco, atualmente está novamente ao rubro, as pessoas falam imenso e gostam bastante de ver basquetebol. Porquê é que achas que isto acontece? Tem a ver com os jogadores, ou são os próprios portugueses que volta e meia lhes dá para gostar do basquete? Bem, também vimos do ano difícil, não é? De confinamento, de pessoas que não podem sair de casa e eu acho que o desporto, neste caso, não só o basquete, mas outros desportos, foi uma maneira que nós tivemos de desanuviar e de ligar a televisão e poder assistir a jogos de basquete. Eu, pelo menos na minha vida e este ano que passou, que foi um ano complicado, para todos, para o mundo em termos mundiais, acho que o basquete, no meu caso, ajudou bastante a estar em casa, não poder sair e poder ligar a televisão e ver o desporto, principalmente ver a da NBA e a NBA, portanto, acho que isso ajudou bastante à popularidade do desporto em geral e do basquete em particular. E na passagem que tiveste pelas LA Sparks, tiveste algum contacto com o Kobe? Sim, aliás, para aqueles que não sabem, o pai do Kobe foi o meu treinador. Ah, não sabíamos. Exato, sim. Joe Bryant era o nosso treinador, ele depois acabou por ser despedido, porque nós não estávamos a me jogar muito bem e geralmente são os treinadores que pagam. Exato. Mas o Kobe estava a vir aos nossos jogos, nunca veio a nenhum treino, mas ele veio, vinha aos jogos muitas vezes e trazia as filhas, a pequenina de género que era muito, muito nova e assim, então eu tive a oportunidade de o conhecer e ainda não acredito que ele já não está entre nós. Sim, é a sua morte, foi trágica. Os play-offs da NBA começam agora. Ora, se tivesses de apostar a feijões, claro, quais as equipas que tu achas que podem estar na final? Achas que podem existir surpresas, por exemplo, este ano? Eu acho que os Lakers, que são os atuais campeões, que neste momento têm alguma dificuldade em termos de lesões, vai ser complicado para eles repetirem, portanto eu vou apostar nos Clippers, que começaram com, não da melhor maneira, mas acho que foi um bom wake-up call, acho que os Dallas, ganhando dois jogos nos Clippers, deu para os acordarem, portanto eu vou apostar nos Clippers do lado oeste e do lado oeste vou apostar nos Brooklyn Nets, que têm os Big 3, não é? Com o James Harden, com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving, são as minhas apostas para a final entre oeste e oeste. Bem, que ótima aposta, vamos isolar este som. Exato, eu agora estou a imaginar tudo nas casas de apostas, tal, 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 dicas de tixa para os chais. Sim, sim, de certeza que vão disparar as apostas nestes dois. Tixa, se tivesse um top 5, quer dizer, às ter de certeza, mas um top 5 de jogadoras da WNBA de sempre, qual é que era o teu top? Ui, podes-te pôr a ti no top também. Claro, e é número 1 até. Não, 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 não me vou pôr a mim porque acho que não sou, acho que a Sue Bird, em termos de base, é a número 1 para mim, acho que a Diana Terasi, as duas que ainda estão a jogar, e depois três jogadoras que já se retiraram, a Tamika Ketchings, que jogou a Indiana e que neste momento é a general manager das Indiana Fever, a Tina Thompson e a Lisa Leslie, são as minhas 5, se tivesse que elegir 5, e não é fácil, porque há muito, muito boas jogadoras e só escolher 5 não é fácil, mas são as minhas top 5. E quem é a tua equipa favorita da WNBA? Da WNBA eu não tenho equipa favorita, principalmente porque tenho jogadoras que jogam em todas as equipas, portanto, tento ser neutra o máximo e só ver os jogos e querer que joguem bem e que marquem muitos pontos e muitas assistências e essas coisas todas, mas em termos de ter uma equipa favorita, não posso pronunciar. Muito bem, muito bem respondido. Portanto, vamos avançar agora para o convidado de Mistério. Vamos. Então quem é que será ele? Vamos avançar. Vamos lá, quem é que será o convidado de Mistério? Não consegues desconfiar, Ticha. Quem será? Não sei. É um homem. É um homem, sim. O primeiro nome é Carlos. É um homem. É um homem. Carlos Barroca. Aí está. Ah, não era assim tão difícil. Carlos Barroca, grande comentador. Alô, viva. Tudo bem, Carlos? Pioneiro da NBA em Portugal e atualmente vice-presidente das Basketball Operations na NBA ASEAN. É isto, Carlos. Bem-vindo. O que é que o Carlos anda a fazer nestes dias por Ásia, em Hong Kong? O que é que eu vou aí? Seguir o meu sonho, que é fazer aquilo que eu gosto na vida, que é inspirar e ao serviço do Basketball. Portanto, é uma combinação perfeita. Eu sou professor, sou treinador. Gosto de inspirar pessoas naquilo que é coisas positivas na vida. E, portanto, aquilo que a NBA me deu foi a oportunidade, digamos, de perseguir esse meu sonho e quando me perguntar qual é o meu trabalho, é muito simples e inspirar. É o trabalho mais simples de todos. E agora, Carlos, uma pergunta para mim, mas estamos a gravar com algumas crianças a ver, portanto, só os sabores. Cuidado com esse tempo. Mas é pergunta ou contar uma história, Ticha? Pode ser contar uma história. Pode ser uma história. Pode ser uma história. Pode ser uma história. Eu tenho duas, vou ter que escolher uma. Então vou escolher a história de um pedido que a Ticha me fez. A Ticha não pede nada a ninguém. A Ticha tem um coração nobre e está habituada a fazer coisas pelos outros, não pede nada a ninguém. Que eu me lembro, na minha vida toda, só me pediu uma vez um favor. Estávamos num All Star Game na Costa Este, não sei se em Philadelphia ou em Washington, e ela pediu-me que o sonho maior da vida dela, naquele momento, que terá outros com certeza, era conhecer o Magic Johnson. E eu disse, claro, que estou a apresentar o Magic Johnson. Nós éramos amigos, somos amigos. Claro que vou apresentar. Mas ela, como se sabe, que eu tenho um diabinho de um lado e um santo do outro, e tenho sempre medo que o diabinho venha ao de cima, só me dizia assim, oh Carlos, mas não me vais envergonhar em frente ao Magic, pois não? Eu disse, claro que não te vou envergonhar. Não vais contar que o meu cão se chama Magic, pois não? E eu respeitei isso. Tive imensa dificuldade em respeitar isso, mas deixei, pelo menos, decidia que o Santinho vá-se a melhor sobre o diabinho e não contei ao Magic que o cão dela chamava Magic. E só para completar a história, não foi preciso apresentar, foi só preciso apresentar fisicamente, porque o Magic já era fã da Tisha, naturalmente, porque é um homem de bom gosto e imediatamente lhe chamou a Magic Lady. Portanto, é uma história que ficou para a nossa vida. Pode contar a segunda, ainda temos tempo. Sim, Carlos. Assim rapidamente, Carlos. Se quiser contar a segunda história. A outra história que eu tenho é de uma fase anterior da Tisha, que é a Tisha ainda menina, ainda à procura do seu sonho. Eu penso que foi a primeira vez que ela foi aos Estados Unidos e foi comigo a um campo de basquetebol na Universidade de Pace. Então ela, na altura, já tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, mas ela não sabia as regras. Portanto, e nesse período que ela foi, havia uma regra que os treinadores não podiam falar com os jogadores. Era um período em que não era possível essa comunicação. Ela já sabe isso, na altura não sabia. E então havia uma treinadora de uma universidade boa, na Universidade da Flórida, que estava a lembrar-se do nome de Tisha, do nome dela. Carol Ross. Carol Ross, exatamente. Então a Carol Ross estava lá e estava deslumbrada com a Tisha. Quem é que não estava deslumbrada com a Tisha? Ela era de facto fantástica. Ainda hoje o é, dentro ou fora do campo. E então ela, a Tisha, então mas se ela gosta tanto de mim, porquê que ela não fala comigo? E disse a Tisha, ela não pode falar comigo. Mas ela está aqui, ela está-me a ver, porquê que ela não veio falar comigo? Portanto, foi uma birra da altura que a Tisha, ela deitava, espumava de raiva. Porquê que ela está aqui, eu quero vir para a América, ela quer falar comigo, ela gosta de mim, porquê que ela não vem? Portanto, é outra história da Tisha. Muito bem. Obrigado, Carlos. E na verdade não fez falta nenhuma a Carol ter falado com a Tisha, não é? Não é preciso. Ela depois foi para os Estados Unidos na mesa. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Pelas tuas histórias, adorámos ficar a saber que o cão da Tisha se chama-se Magic. Já não tens esse cão de Tisha, pois não? Suponho. Não, já não tenho. Agora tenho outra. Agora tenho uma Luna. Ah, e a Luna é homenagem a alguma basquetebolista? Não. É só que ela entra em modo lunar, como ela entra assim em modo lunar, vai de louca. Muito bom. Podia ser alguma navegante, não é? Podia ser navegante. Há uma que se chama-luna. Muito bem. Obrigada, Carlos. Foi o nosso convidado ao mistério. Espero que tenhas gostado, Tisha, desta surpresa. Sim, uma surpresa boa. O Carlos também foi uma treinadora em Portugal, no Alves. Foi, foi. E já nos conhecemos há bastante tempo. É uma marca também do basquetebol português. como treinador, como comentador e agora continua a dar o seu contributo ao basquete, mas por terras asiáticas, está em Hong Kong e somos grandes amigos e tenho muita admiração por ele. Muito bem, Tisha. Olha, só nos falta jogar o prolongamento maluco já a seguir, porque fomos vasculhar o teu Instagram e, no fundo, vamos exigir aqui algumas explicações àquilo que vimos. Hum, ok. E, entretanto, o passatempo já está a acontecer aqui na nossa caixa de comentários, portanto, se quiserem ganhar uma t-shirt autografada pela Tisha, é fazer acontecer. Deixem lá o comentário mais crítico, mais maluco. Mais original. Mais original. Vamos então ao prolongamento. Vamos lá. Vamos começar com uma rubrica, e única, é que temos no prolongamento, que chamamos Fomos Vasculhar o Instagram da Tisha. Eu adoro o nome literal que damos às rubricas, não é? À falta de melhor. Sim, sim. Fomos Vasculhar o Instagram da rubrica. E agora vamos pedir explicações à Tisha e vamos começar, lá está, por onde normalmente se começa, pelo início. Cá está. Só para confirmar, quantos dentes é que tens, Tisha? Neste momento. Acho que só dois. Não, não, agora. Ai, agora tenho todos. Muito bem. Bem amarrada da semana passada, levou nenhum Tisha? Não, nem amarrada, graças a Deus. Boa, boa, boa. Nem dentes, nem olho. Ainda bem. Estou descansado. Foi um sítio aí mais fácil de recuperar. Bora lá, segunda fotografia. Vamos à segunda. Tão, 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 suspense, porque eu acho que vai surgir aí uma Tisha na universidade. Com franja. Com franja. Com franja. Mas atenção, estavas na moda, porque estavam todas de franja. Pois, acho que sim. Nesta altura a minha franja é um bocadinho mais, não sei, mais potente. Há ali uma inspiração de Beatles. Tu nunca mais usaste franja depois desta época? Nunca mais, acho que fiquei queimada pelo resto da vida. Tisha, porquê? Não se percebe porque é que não usaste mais esta franja. É porque não dava jeito para jogar. Ah, faz todo o sentido, ok. Vamos lá, terceira fotografia. Vamos lá. Esta fotografia é a que demos o título de tração às quatro pernas. Nas Monarchs. Ah, sim. Pronto, eu joguei em três equipas da WNBA, mas acho que realmente o Monarchs são, foi a equipa que eu gostei mais de estar e sem dúvida é uma boa fotografia, vê-se ali os fãs todos por trás. Bem, só consigo olhar para as pernas, Tisha, desculpa, mas é incrível. Os tenhos parece-te um cláusseo ao chão. Sim, não, boas memórias, boas memórias. Vamos aqui agora. Muito boa foto, vamos à próxima. Falar em boas memórias. Uma foto com o Kobe, dispensa, eu acho, que legenda, não é? Sim, o Kobe com a Gigi, que infelizmente já não estão cá connosco. E o Kobe era, foi um jogador incrível, se calhar muita gente também não gostava dele porque era tão competitivo e eu era uma dessas. Eu preferi sempre o Michael Jordan e o LeBron do que o Kobe, mas tinha um respeito imenso por ele. E era um jogador que quando se retirou realmente deu tudo à mulher, às filhas, em termos de família. E era um grande, grande admirador da WNBA e do basquete feminino e vamos todos sentir muita falta dele e da Gigi também. Tisha, mas do pouco que privaste com ele, para além do jogador, como é que ele era enquanto homem? Incrível, super inteligente, sabia de tudo, mostrava interesse nas coisas que falava quando nós pedíamos um autógrafo, ele mandava um autógrafo e ia-se embora, perguntava como é que estava, como é que está a família. É uma pessoa que dentro do campo parecia uma pessoa, mas fora do campo era outra completamente diferente e acho que porque era tão competitivo, às vezes toda a gente sabia que se chamava Black Mamba, não é, ele tinha razões só para ganhar, ele não queria saber de nada mais se não ganhar, então, mas fora do campo era uma pessoa muito mais calma, muito mais simpática e vamos todos sentir muita falta dele. Mesmo aqueles que se não privaram com ele, pelo menos é sempre a ideia com que ficamos depois de ver as entrevistas. É, sim, sim, que fora do campo fazia a questão de se posicionar assim, em relação a tudo aquilo que vi e experienciava. Vamos lá então à próxima. Tisha, Barroca e Magic. Magic, foi aqui, foi aqui que ele, não, isto já foi mais tarde. Exatamente. Não, 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 não. Foi aqui. Esta foi exatamente a história que o Carlos contou de eu ter, querer conhecer o Magic. Que giro. Foi num All-Star Game, acho que foi em Filadélfia, e em, nem sei bem, mas foi para em 2002. Está ali escrito em 2002 na legenda. Está ali escrito em 2002 e foi a minha oportunidade de conhecer o Magic através do Carlos e no que aumentes a bote o que é que eu tenho vestido e os óculos. Ai, meu Deus. Estavas sempre, repare que estavas sempre na moda. Normalmente as pessoas que estavam mais na moda na altura são as que agora nos parecem assim mais estranhas, é verdade. Estou tendo que as calças eram um pouco a descinto também, não sei. E, entretanto, já lhe contaste o teu cão ou não, Tisha? Ou ele continua sem saber? Ah, não sei. Não me lembro, mas é possível. Mas também acho que é... Não sei se há alguém no mundo que tenha uma cadela chamada Tisha, mas... Mas podia ser uma boa homenagem. Sim, mas acho que é uma homenagem engraçada. Sim. Vamos então à próxima fotografia? Vamos lá. Intitulámos esta. Não sei se temos a certeza, se queremos saber. O que é que se passou aqui, Tisha? Ah, pronto. Uma coisa mais criativa, não é? Sim, exatamente. O meu lado criativo, pronto, nós sabemos o que é que isto significa em português. Ah, mas nos Estados Unidos não. Mas nos Estados Unidos não. Ah, muito bem. Então... Não há problema. Vamos deixar os fãs norte-americanos na dúvida. Vamos à próxima, então. É lá. Isto parece as minhas fotografias também. Parece aquelas festas do Rebel Bean que havia cá em Portugal, lembras-te? Eu sei. O nosso Facebook está muito cheio disto, eu sinto. Sim, sim, sim. Isto é uma festa? Não penso que esteja num strip club. Eram os anos desta amiga minha que se chama Lisa Allen, não sabendo onde é que vem este dinheiro, não é falso, é verdadeiro, não é monópolis. Mas bom vestido, Tisha. Estou a gostar do teu vestido, gosto bastante. Sim, obrigada, obrigada. Isto era aos tempos onde eu costumava ir às discotecas, agora já estou com uma mentira Mas era jogadora nesta altura? Normalmente temos uma ideia de que os jogadores, os atletas profissionais, não podem ir a discotecas. Sim, mas isso foi numa altura em que eu não estava a jogar. Não, eu não bebia, não fumava, não ia às discotecas, eu era super concentrada e não queria nada que perder o meu foco do que eu estava a fazer, que era jogar e ter saúde e estar saudável. Portanto, isso é de certeza uma picture of season durante as férias. Isto é em Istambul, que é como a unha em cada esquina. É cultural. Exatamente. Exatamente. Então, depois dos jogos, muitas vezes íamos porque é uma coisa sociável, que na Turquia é normal. E foi a minha primeira vez experimentar e era sabor de melancia ou alguma coisa assim. E quiseste registrar o momento. E há muita gente a ganhar este vício cá em Portugal, porque tu tens xixas que são, vá, digamos assim, saudáveis, que são de água e então não fazem mal nenhum à malta. Supostamente. Supostamente, exato. Então há malta que está a ver jogos, por exemplo, de futebol, de basquetebol, enquanto fuma uma xixa. Olha que bem. É um entretém. Vamos lá para a próxima então. É o Shaq. Isto és tu a fazer perguntas, Tisha. Exatamente. Foi no Alstar Game de 2003. É enorme. E eu fiz uma... Estava a trabalhar para uma televisão local em Sacramento e então quando foi o NBA, o Alstar Game da NBA, eles pediram-me para fazer perguntas. aos jogadores e então foi super divertido. Adorei. E o Shaquille O'Neal é sempre, ainda hoje, um dos jogadores que tem a melhor personalidade para entrevistar porque ele está sempre indisposto, tem uma energia incrível e então lembro-me perfeitamente deste momento. Não me digas que ainda te vamos ver como comentadora barra repórter da Sport TV. Why not? Why not? Why not? Why not? Vamos à próxima. Diz, diz. Tu metes quanto? Diz. É 1,80m, não é? 1,81m, não é? 1,81m. E ela parece minúscula ali ao pé do Shaq. É verdade. Só para uma pessoa ter mais ou menos a ideia. Vamos lá, próxima então. Ah, esta é que é a famosa Luna. Tem um perfil próprio no Instagram. Exatamente. A minha cabelinha Luna, que é uma maravilha. Que linda. É uma mini schnauzer. Super bem educada. Vai comigo por todo lado. Aliás, nós na quinta-feira vamos viajar para Portugal e ela vai comigo, porque a minha mãe acho que está mais contente de haver a ela que a mim. Tão bom. É a neta preferida dela. A minha mãe é? É a neta preferida. E ela porta-se bem, Ticha? É uma bacana. Super bem. Pronto, porque eu estou a tentar convencer alguém lá em casa a ter um calzinho também. Tu já tens uma gata? Eu já tenho uma gata agora. Próximo passo. É maluca pelo quê, Ticha? Desculpa. Com as lagartixas. Ah, as lagartixas, pois. É louco com as lagartixas. Mas olha, isso agora é aqui. Por causa dela. Pois. Mas agora é que tens de ter cuidado aqui. No verão, em Portugal, há muitas lagartixas. Sim. E se também for fandozgas, muito cuidado. Ainda para mais que as pessoas do Sporting ter ganhado o campeonato. Vamos à última. Cá está. Sempre em forma, mesmo depois de teres deixado o básquet. Continuas a fazer muito desporto, Ticha. Não é fácil, às vezes, ter a motivação para manter a forma e para fazer desporto e para estar ativa, mas é essencial para a nossa saúde e acho que também nos dias, o ano que nós todos tivemos, era sempre, tente sempre fazer alguma coisa. Teste correr, tanto se vocês me virem a correr na rua porque chamei a polícia para fazer alguma coisa, não é? Portanto, mas andar de bicicleta, caminhar, fazer musculação, yoga, essas coisas todas, nadar, são coisas que eu adoro e que me mantêm saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente. Acho que é importante fazer desporto. Então, há aqui um parque perto de Miami, então aluguei uma bicicleta de todo o terreno e fui explorar e adorei. Acho que é um ponto importante deste último que a Ticha estava a dizer, que é o desporto faz bem não só fisicamente, mas também mentalmente. Portanto, faça um desporto, malta. Ticha, muito obrigado. Obrigada, Ticha. Não te queremos massacrar mais. Obrigada por esta conversa. Espera, espera, espera. Ah, é a Cadelinha? É a Luna? Vamos ter uma aparição da Luna. Luna! Eu estava a esperar que ela viesse uma lagartixa na boca. Mas traz a coleira verde, não sei o que isso significa. Tão querida. Tão querida. Adoramos. Olha que máximo, acabaram o episódio assim. Tão bom a fechar assim. Foi mais um episódio do podcast de suporte, beleza. Ficámos a saber imensa coisa sobre a Ticha. Eu disse Ticha ou Lagartixa? Ticha, Ticha. Ticha, Ticha. Estou a brincar. E tudo sobre o mundo do basquete e da WNBA. E como em Portugal, vamos continuar cada vez mais a dar apoio à NBA e também à WNBA e ao basquete. Não se esqueçam também de participar no Passatempo. Se quiserem ganhar uma t-shirt autografada pela Ticha. Like, patronos, malucos, beleza. Obrigado. Já só estava aqui a mandar nomes. Ticha, obrigado. Gostámos muito. Obrigada, Ticha. Obrigada e eu. Beijinho. Sem paz ordens. Beijinho. 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 Tchau, tchau, Luna. Beijinho. E nós vemos para a semana, não é? Vemos, sim. Cá estamos. Não. Choca. Tá. Obrigado. Tchau, 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 tchau.